É um desafio para os pedestres, não é desafio nada, minerada, é uma aventura. Em algumas regiões, a falta de padronização é o ponto que mais pode ser observado. Olha só, as subidas e descidas de garagens, por exemplo, fazem degraus irregulares nas calçadas, alguns tão altos, que parecem paredes, na verdade. Quem vai mostrar essa situação pra gente é ele, o emparedado repórter Pablo Thiago, vamos ver. Stanley, eu e o cinegrafista Chuchu, estávamos voltando ali de contagem. E ao passar por essa rua, eu não pude deixar de notar a situação das calçadas. Bom, eu não vou declarar o nome desta via, mas eu quero usar ela como exemplo, em nome de todas as outras ruas em todo o território de Minas Gerais, que possuem calçadas. E na grande parte dessas ruas, as calçadas que foram feitas para o uso de pedestres, na verdade, são impossíveis acessá-las como pedestres. Por exemplo, nesse caso aqui, eu como pedestre, eu tenho que escalar para fazer o uso da calçada. Do lado de cá, a gente vê que o morador, cuidado com o carro, mas pode vir, pode vir, está tranquilo. A gente vê que o morador regularizou a situação, colocando aqui o piso tátil, que é uma regra. Do outro lado aqui, também uma situação de difícil acesso de pedestre, a gente vê que não possui capina, a situação aqui também está um caos. Mais à frente, mais problema que eu vou te mostrar. Vem comigo, Chuchu, vamos lá. E ainda caminhando pela calçada, a gente encontra desafios como esse, ó. Muito mato, aqui não tem capina. E a gente vê que também foi podada uma árvore e jogaram toda a poda aqui. Mais ali à frente, Chuchu, dá para você mostrar? Parece que foi guardado um móvel aqui. Vê se pode guardar um móvel aqui, acumulando ainda mais o problema de quem precisa passar por aqui. Mais à frente, a gente vê que também, olha só, entulho. Provavelmente, esse morador está fazendo obra em sua casa e resolveu depositar aqui na calçada um entulho. Por que não deixar dentro da sua casa? Porque ia atrapalhar. Então, vamos atrapalhar a calçada. Talvez essa foi a intenção e isso acaba criando um transtorno. O que a gente quer? O objetivo, Stanley, é te mostrar essa situação. Eu volto a falar. É uma situação generalizada. A gente quer identificar de quem será a responsabilidade, de quem é a culpa. Será que falta fiscalização no município? Ou será que falta mais por parte da população? Essa é a nossa dúvida e eu queria abrir essa discussão com você aí no estúdio, Stanley. Deito a discussão, Pablo Thiago, aceito e divido com o Rafael Martins. Rafa? Eu? É, esse, esse, essa dificuldade de diálogo entre nós dois é fruto do desnível da calçada da fama. Ah, com certeza. Tiago! Opa! Muito boa essa, Stanley. Porque você está, obviamente, num patamar muito mais elevado, né? Meu querido repórter e jornalista Rafael Martins. Na verdade, eu não estou num patamar tão alto, né? Porque eu estou na escada, eu não estou alguns degraus abaixo. Como é que é? Eu estou alguns degraus abaixo aqui na escada, então não posso dizer que eu estou num patamar mais elevado. O posto está num patamar mais elevado, porque ele está dois degraus acima. Entendi. A gente, a gente pode tocar o barco aqui? Porque eu me perdi no raciocínio que eu ia fazer, mas agora eu lembrei. Essa matéria, eu estava indo numa reunião pra atender um amigo, e quando eu voltei, passando por uma... Eu esqueço o nome da rua, porque eu não guardo rua nenhuma, né? Posso falar que eu lembro. Indo pra Bandeirantes de Imóveis. Ali no Santo Inês. Exato. Aquela rua principal ali. Avenida Contagem. Hã? Avenida Contagem. Exato. Avenida Contagem. Rapaz, tem uma polícia militar ali, e vizinho da polícia parar aí pra cá, é só calçada torta. Com certeza. Não tem lugar do pedestre passar, cadeirante nem lá pode ir. Só se for voando. Aí eu liguei pra Isabela, mas Isabela, pauta pra mim isso aí. Ela disse, pauta hoje, é só falar pro papo, que em qualquer lugar que eles tinham, vai estar errado. E é verdade mesmo. É verdade. Stanley, chegou uma denúncia aqui nas nossas redes sociais, vamos aqui chamar a atenção das autoridades, porque lá na Pracinha São Vicente, bem conhecida na região noroeste de Belo Horizonte, tá todo mundo reclamando das calçadas lá do entorno da Pracinha, então, né? Puxar a orelha aí da Prefeitura pra aumentar essa fiscalização, né? Porque a responsabilidade é do dono do imóvel. Mas alguém tem que fiscalizar, né? E fazer a aplicação da lei. E nós temos um parceiro aqui, que é o nosso querido Francisco, que é o Chico Engenheiro, irmãozinho da gente, que vai dar esse suporte pra nós já já. Mas a questão toda é a seguinte, Rafael, se a obrigação é da pessoa que tá me assistindo agora na TV, se é do proprietário da casa, ele vai ficar aborrecido comigo de eu entregar ele, de eu dedurar ele, não vai? Vai. Se por acaso ele ficar aborrecido comigo de eu estar cobrando a aplicação da lei sobre as calçadas, ele não pode vir até mim e pedir pra poder cobrar a manutenção do preço das passagens de ônibus, porque ele acha que está caro demais. É, com certeza. Não é verdade? Não podemos ter dois pesos e duas medidas, né? No Alterosa Alerta não tem. Tá? Esse Pablo do... Esse Pablo do caso? Esse Pablo do caso? É, esse caso do Pablo aí é na cidade de Contagem, né? É, eu queria acionar mais uma vez a comunicação, porque sem nenhuma piada, sem nenhuma piada, eu sou muito assistido pela comunicação da Prefeitura de Contagem. Sou atendido em boa parte das demandas que coloco no ar. Mas pode ser que do mesmo jeito da outra matéria que o Pablo fez sobre um bota fora, Contagem não saiba que essa rua é lá. É divisa com BH no bairro do Xangrilá. A rua é divisa. Mas enfim... No Xangrilá? É. Meu Deus do céu, o Xangrilá tá abandonado, Stanley. Dá ruim, hein? O que mais chega pra nós aqui no nosso Facebook é sugestão de reportagem no Xangrilá. Pois é, uai. A avenida lá é buraco puro. Isso é porque é divisa de municípios? São três municípios. BH, Contagem e Ribeirão das Neves. E a população lá reclama que um fica jogando a responsabilidade pro outro e ninguém faz nada. Não, e eu já fiz, já teve matéria aqui nessa tríplice fronteira aí e Contagem nos atendeu. Agora, nos atendeu a mim não, porque eu não moro em Contagem ainda. Posso vir a morar um dia. Mas é atender aos cidadãos de lá, uai. Verdade? É isso aí. Então que seja feita a impulsão aí pra verificar a assessoria de comunicação, se vale a pena. Porque do contrário, eu vou continuar mostrando aqui as dificuldades que os cidadãos estão fazendo. Porque faz uma campanha publicitária maravilhosa sobre inclusão social, sobretudo dos cadeirantes, dos cegos, etc, etc. Aí deixa um buraco desse tamanho na calçada. E aí? Olha isso aí. O que é isso? Entendeu? É. Como é que é o nome lá da cidade? Carnel, perto de Los Angeles. Ó, que chique, hein, cara? As ruas foram iguais as de BH. Árvore, desnível. Aí a prefeitura proibiu que as mulheres andem de salto alto. Por quê? Porque se elas caírem, não é problema da prefeitura. O problema é delas, de cidadãos. Então, é... É a história do sofá, né? É a do poste. Eu me lembro que eu fui fazer uma palestra com o Carline, e ele falava exatamente isso comigo, Stalin. O cachorro que foi assistindo o poste não é notícia, não. Agora, o oposto é. Então, pra evitar o processo contra a prefeitura, ela não proíbe o desnível da calçada. Ela é proíbe a mulher de usar salto alto. É duro, hein? Tá certo? Ô, Rafael, e é duro mesmo, porque cai e machuca. É a mesma coisa que você pegar, né? A mulher que pega o marido traindo, né? No sofá, né? E aí, tira o quê? Ao invés de... Vende o sofá. Entendi. Vem comigo, Minas Gerais. Não, sabe por quê? O Bruninho vai colocar pra mim aqui. Traz pra cá, Marcelo, pro Prito. Eu só quero dizer o seguinte. O que que a gente tem que fazer aqui pra poder ser atendido? Simples. Muito simples. Hoje, dia 14, aniversário do meu querido Eric. É o Vladimir, Stanley e Eric. Lá de Eugenópolis. Professor Eric, inclusive. Meu amigo de infância. 13, fase 14. 14 de fevereiro de 2019. Daqui a um ano e meio, eleições. Se vierem perguntar pra mim o que que eu acho, qual avaliação que eu faço hoje do prefeito de Matosinhos, eu falo assim, olha, não conheço o dia a dia, mas quando o assunto é cadeirante, ele não atende. Nem falar com a nossa reportagem, ele fala. O que que você acha da atual administração de Ribeirão das Neves hoje? Se a pergunta fosse hoje, olha, não tá nem aí pra população do entorno da cidade. Nem aí. Rua suja, não atende, mentiroso, porque falou comigo, aqui, ao vivo, não me peça pra provar que eu ponho no ar de novo, ao vivo, que iria em 90 dias e disse assim, abre aspas, a população vai voltar a sorrir. Nada. Tá tudo lá jogado fora. Não tô dizendo que é o prefeito, não. A administração é uma administração mentirosa. Mentiu pra mim aqui ao vivo. Então, o que que você acha de Ribeirão das Neves? Acho isso. O que que você acha da prefeitura de BH? Ó, essa demanda é uma que eu tenho dificuldades em achar que ele vai conseguir resolver. Mas as outras todas, inclusive a poda da árvore. Como é que é o nome do bairro lá, hein? Vila Mariquinhas? É isso? Eu recebi uma mensagem ontem de uma moradora do Vila Mariquinhas agradecendo pela poda da árvore. Que a prefeitura, através de um representante na ocasião, disse que nem se eu fosse vestido de carne e miranda, eles iam resolver. Já está sendo resolvido sem o nosso pedido. Só mostramos aqui. Agora, na prefeitura de contagem, eu tenho recebido, vez por outra, ligações dos meus amigos de lá, que trabalham na prefeitura. E disse, olha, você denunciou isso, mas não é isso. Cara, fala com a minha reportagem então. Não fala comigo não. Comigo você vai falar de futebol, não é lá de carro, de fazenda, de boi, de o que você quiser. Mas de acertar... Ah, estando em nada, velho. Quer falar sobre entrevista? Sobre a matéria? Isabela, Carline, Juliano, Catroninho. Eu sou só o apresentador e eu estou aqui para mostrar a realidade, irmão. Tá? A realidade é essa aí, ó. Põe aí para mim na tela. Eu sou o cara, só que põe a carinha no quadradinho aí. Aí, essa calçada em contagem. Tem várias dessas em BH, mas muitas dessas em BH. Não sei, eu sei, eu sei o número em Betim. Mas como é que conserta isso? Como é que conserta? Aí eu pergunto, volta para a calçada, eu já concluo meu raciocínio rapidinho. A pessoa que tem essa calçada aí... Agora o Marcelo vai colocar de novo. A pessoa que tem essa calçada aí... Essa aí. Essa aí. Ela pode reclamar do IPTU alto? Sim ou não? Rafa? Pode não. Pode não. A pessoa que tem essa calçada aí... Eu não sei nem quem é. Não me interessa saber. A pessoa que tem essa calçada feita dessa forma... Ela pode reclamar de falta de atendimento na UPA municipal? Pode? Não. Não. Não pode. Porque a lei não está aqui para ser obedecida pela metade. O ano não está aqui para ser obedecido. Só na cota à parte que me cabe, me interessa. Certo? Ou obedecemos a lei toda ou não obedecemos. Né?